A pergunta de hoje, ela é muito forte. Ela é como ter fé quando tudo parece perdido. Essa pergunta é muito importante. Então eu vou te convidar primeiro a olhar o que é fé pra você. O que você define como fé? Porque às vezes você acredita saber o que é fé. Alguém te diz, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Mas você nunca parou pra olhar o que é fé. O que significa ter fé? Embasado em que a fé acontece? Então eu te convido a desligar esse vídeo e primeiro respirar, fechar os olhos. Sentindo no coração, o que é fé pra mim? Em que a fé é embasada? O que me disseram que é fé? Por que estão falando? Tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Mas fé em que? Exatamente. Então o convite primeiro é essa reflexão e depois volta aqui. Então você agora deve ter voltado pra dar continuidade a esse vídeo, depois de refletir o que é fé pra você. E eu vou falar um pouco de o que é fé pra mim, vou falar um pouco da minha experiência. A minha fé era embasada antes. Primeiro me disseram, tem que ter fé, tem que ter fé. Me falaram de um Deus, um Deus que castiga, um Deus que tá observando, um Deus que tá me vigiando, que eu tenho que fazer certo. Mas que ele é também o salvador, ele também é aquele que vai me cuidar, é aquele também que vai me proteger e assim por diante. Cuidar das coisas, então era muito, pra mim, muito difícil, porque aquele mesmo Deus que cuida, protege, cuida das coisas, né? Resolve as questões pra mim, é aquele que me castiga, que me vigia, que me culpa, que me aponta o dedo, que fala isso não pode, não pode ser assim. Então era muito confuso. Até quando eu comecei a observar dentro de mim que Deus é esse, que eu acredito nele. Isso aconteceu na Índia, num estudo muito profundo na Índia, onde eu comecei a me perguntar que Deus é esse, que relação eu tenho com ele, em quem eu estou tendo fé, que fé é essa? Porque a fé eu não tinha, eu não confiava naquele Deus que me culpa, que me castiga, que ele também vai ser aquele Deus que me ama e que me protege, que realmente vai, eu vou poder me entregar totalmente, porque partes minhas eu não podia entregar. Então o que é fé? O que é fé? Embasado em que acontece a fé? Quando eu, através dos meus estudos, comecei a compreender infinitas possibilidades, Deus o infinito como não a imagem e semelhança do homem, mas um fenômeno, um fenômeno que não tem nada a ver com o ser humano, com pode, não pode, certo, errado, bom, ruim, culpa e punição. Não, mas um Deus que não faz comércio com nada, mas realmente puro amor, simples assim, o espaço puro amor que me contém e que responde as minhas vibrações. Eu comecei a compreender que, através dos estudos, que tudo é um fenômeno acontecendo, automático, e que eu faço parte desse fenômeno, e que esse fenômeno responde aos meus impulsos, responde às minhas vibrações, às frequências, quer dizer, às informações que eu vibro, ele vai responder aquilo. Eu comecei a compreender que existe aqui um retorno, uma fenomenologia sistêmica que responde ao amor, à fluência do amor que se resgata a todo momento. Quanto mais eu compreendi como as coisas estão acontecendo, mais eu comecei a ter fé, fé de que as coisas estão corretas, fé de que está tudo bem e que existe uma inteligência maior, com infinitas possibilidades que vai responder a minha vibração, que vai responder a minha intimidade consigo mesma. Então, eu comecei a me relacionar com essa fenomenologia, com esse fenômeno que a gente chama de Deus, que não é a imagem e semelhança do homem, que não me culpa, que não me pune, que não me vigia, mas que é puro amor incondicional e que me aceita exatamente como eu sou, porque eu sou parte dele. Então, tudo mudou para mim com a fé. Eu vi que sim, eu tenho que ter fé e quando as coisas não estão legais, quando parece tudo perdido, eu sei profundamente que eu estou vivenciando aquelas escolhas feitas no passado, aquela frequência vibrada no passado, e que eu posso a qualquer momento mudar a frequência e me conectar com o infinito, as infinitas possibilidades, o universo de Deus, de uma forma tranquila, feliz, alegre, porque eu também já sei que neste momento, tudo que eu penso e sinto ao mesmo tempo, eu estou vibrando essa determinada frequência, e essa frequência, ela é a minha internet com Deus, é como Deus vai me ouvir, através dos meus pensamentos, alinhados com os meus sentimentos, as minhas emoções. Falando tudo isso, como ter fé, mesmo que tudo pareça perdido, basta que você entenda que é um fenômeno, e basta que você entenda que o que você vivencia agora, neste momento, é resultado de escolhas e decisões passadas, de uma consciência passada, que vibrou e manifestou o que você tem agora, e que você pode agora cortar esse vínculo, desligar essa conexão com essa rede, e decidir e definir qual a rede que você quer se conectar. Olha que lindo isso, Deus responde, o universo responde, infinitas possibilidades respondem imediatamente. Precisa que você solte o que já aconteceu até agora, mesmo que tenha sido há um minuto atrás, e olhe a sua volta. Só o fato de você estar viva, só o fato de você estar assistindo esse vídeo, já é motivo para agradecer. Então, você faz um exercício muito simples, uma prática muito simples, de conectar com o seu coração, que é a potência no seu aparelho, de conectar com o seu coração, e com a gratidão de estar viva, de ter uma roupa para vestir, de talvez ter o que comer no prato, nossa, entre tudo, 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 tudo que está acontecendo, que é terrível, se você consegue tirar a atenção daí, e colocar a atenção no agora, o fato de sua filha estar viva, de estar saudável, do seu marido estar saudável, de vocês terem ainda o que comer, sabe? No agora, procura só motivos para agradecer, e vibra na gratidão. Traz o seu pensamento para o seu coração, e vibra na gratidão. E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E quando entrarem os pensamentos, ai meu Deus, está tudo horrível, saiba que esses pensamentos estão narrando o seu passado, e que se você alinhar emocionalmente com ele, você está criando o seu futuro repetitivamente, agora, sentindo e pensando coisas do passado. E que você pode mudar isso, indo para o seu coração, agradecendo, porque é muito fácil, é uma das emoções mais fáceis de você ativar no seu coração, alinhadas com pensamentos de motivos para agradecer, por exemplo, isso tem muito poder, gente. E assim, você tem a fé, a fé de que o universo responda, porque é um fato. A fé, na verdade, ela não é uma crença não embasada em nada, ela é embasada num fato, tenha fé. Aquilo que você vibra, acontece, é cientificamente comprovado, você vai ver. Fé é saber possível, fé é se sentir acompanhada, então, busca explorar a sua conexão com o todo, com infinitas possibilidades, busca fazer com que a sua relação com Deus seja uma relação embasada na sua experiência, e não no que eles falaram para você. E Deus não é a imagem e a semelhança do homem, Deus é um fenômeno maravilhoso, infinito, é o espaço que contém o todo, e você faz parte dele, você é filha de Deus, você é filha do espaço, energia pura, incondicional, você é tudo que é, como todos nós, e isso é ok. Todos esses estudos, reflexões, aprofundamentos, te liberam a ter mais fé. Sabendo que qualquer situação que foi criada coletivamente ou individualmente é o passado sendo repetitivamente pensado e sentido no agora, você decide mudar isso, e você traz para o agora e pratica agradecimento no coração. Você vai no coração, sente o centro do seu peito, não o coração órgão, o centro do seu peito, e agradece por estar vivo, já é uma forma de agradecer. Se tem saúde, por ter saúde, já é outra vibração de gratidão, e vai acumulando, cria o hábito. Nós aprendemos a reclamar sempre, agora você manifesta e cria o hábito de agradecer. Agradecer, 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 para te reclamar o que já foi, porque tudo que está acontecendo no agora já foi, e começa a agradecer o que é. Ache dentro de todo, toda a coisa que você fala, nossa, não tem jeito de piorar, tem sim, você pode ficar doente, tem sim, você pode não ter o que comer, tem sim, você pode não ter internet, tem sim, você pode, sei lá, sabe, tem jeito de piorar sim. Então, se não é pior, agradece o que está bom, tá? E você vai ver que a sua fé, a sua fé vai ser embasada numa experiência real. Fé não é crença aprendida, fé é você saber que é assim, sabe? Se saber, filha de Deus, não a imagem e semelhança do homem, e saber que não tem como você ser separada desse fenômeno e fazer parte dele com consciência, isso é fé. Se conectar com inteligências, inteligências que existem neste universo com uma decisão de fazer acontecer e saber que é possível, porque é. E agora, melhor ainda, cientificamente comprovado. Então, eu sei que é possível. Eu estou aberta a ser surpreendida pelo universo e na alegria da gratidão, tá bom? Espero ter te inspirado. Não acredite em mim, faça a experiência, olha se eu tenho razão. Boa prática para você. E olha, não está tudo perdido, nunca. Parece, pode parecer para a mente, porque as possibilidades da mente são limitadas, mas o universo, Deus, o pai, mãe, é ilimitado. Não acredite em mim, mais uma vez, olha se eu tenho razão.